E aí, tô aqui gravando esse view, que ele de alguma maneira tá conseguindo entrar aqui dentro. Acabou de entrar, esse vídeo aqui vai ir direto para vídeos pendentes, ele tá vindo aqui atrapalhar meu recrutamento. Eu aqui recrutando esse view, ele entrou, olha, eu vou levar ele lá pra fora mais uma vez. Esse vídeo aqui é tipo, prova, acho que o cara tá me atrapalhando, ó. Eu não tava recrutando ele, no meio do recrutamento o cara chegou, invadiu, ó. Ó, 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 ele foi ali, ó. Tá vendo, né, ó. Olha, eu tô usando barra pendente pra entrar. Espero que quando eu poste esse vídeo aqui as autoridades vejam e consigam tomar providência. Já vou mandar aqui o civil para a torre, né. Pô, o lag tá foda. Puxei ele na algema mesmo. Ah, não. Subiu, subiu, subiu. Esse vídeo aqui também vai ser meio que um recrutamento, pô. Porque eu quero gravar muito esse cara, porque eu acho que... Ele voltou de novo. Avisar aqui o cara, né, com a tábua sem colisão. Cuidado, tem uma tábua sem colisão. Cuidado, tem uma tábua sem colisão. Quando eu atirar, você vai. Já aconteceu dos caras se confundirem, velho. Tipo, eles vêm pelo lado e fazem o inverso. Mas enfim, né. Tá. Percurei o ponto dado, né. Ó, fila única. Preparar para marchar. Marcha. Pera, que eu tô esse cara na algema, pô. Ó. Puta merda, velho. Fica atrapalhando o meu recrutamento. Pra acabar. Atira. Mal sabia ele que eu tô gravando tudo, né. Enfim. Colocar ele aqui fora mais uma vez. Infelizmente, essa é a realidade, né. Essa daqui não é a primeira pessoa que tá fazendo esse bug comigo. Ó, ele vai lá de novo fazer o bagulho do Barredense. Só que dessa vez eu vou apenas ignorar ele. E continuar o treino, porque esse cara já tá... Já atrapalhou demais. Ó. Alta, espécie. Deixa eu te avalar sem problema. Esse cara aqui eu vou aprovar ele por causa da persistência dele. Porque ele parece ser bem educado. Pergunta, eu não conto muito ponto, não. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, tipo, quase nada, né. Porque tem que ter conhecimento, né. Muito bem antes de... Ó, o cara voltou. Depois eu vou ir atrás dele, ó. Depois eu desconcentrei, coloquei ponto final em vez de interrogação. Tenente. Considerar meio ponto, pô. Eu, o policial é meu filho. Esse cara, velho. Deixa eu ver. Qual patente vem... É bem fácil, depois de... Cabo. O cara parece gente boa. Não deu moral aqui pro... Cara que tá usando bug. Soldado, putz. Errou. Não pode matar sem motivo, né. Então eu não vou matar, né. Porque a última vez que eu matei o cara que tava utilizando esse bug, eu levei bronca. Não sei porquê, mas enfim, né. O cara atrapalhando meu recrutamento, se ele passar a resposta, eu vou matar. Eu vou matar. Pensei que era antes. Entendo. Qual a primeira patente no exército? Ah, ali, ó. Acaba ajudando. Se eu falar civil, eu também vou aceitar, né. Recruta. Tá certo, né. Pra mais que seja cabo, eu ia aceitar civil, recruta e cabo. Né, porque cabo que a pessoa ganha carteirinha de militar, civil é literal civil, porque se você for ver aqui, civil é considerado patente. E tipo, o recruta também, então, né. Rapaz. Agora a hora dos vôveres. Se bem que... Teve um segundo sargento que me falou que não se aplica vôveres. Pô, já vou aprovar ele. Não, fazer vôver. Hora dos vôveres. Comandos certos. Direita, vôver. Esquerda, vôver. Oh, meu Deus, é enfermo, né. Tá, vai. O cara não tá virando. Esse cara aqui não vai dar pra mim considerar, não. Vira só um. Ah, vai. Direita é aprovar. Porém... Precisa... Treinar mais os vôveres. Sabe entrar no grupo? Ó, o cara ainda tá lá. O... O cara que tá fazendo bug. Sim, senhor. Bramático. Anotar o nome dele, né. Cadê? Terra... 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 67... 097... 097... É... Pode enviar pedido. Dispensado. É isso. Vou olhar ali se o cara ainda tá fazendo bug. Acabou tá dialogando ali com ele. Pra subir lá tem que vir nesses negócios invisível que tem aqui pelo mapa. Avisar aqui o cara, né. Eu te gravei esse tempo todo. Irei denunciar. Será abonido mais uma. Então, gente. O vídeo foi esse. É... Praticamente fazendo recrutamento, né. E... Gravando esse abuser. Ela levou ban no Discord. Já era pra esse cara. Agora vai ter que ser banido no jogo. Enfim. O vídeo foi esse. Tchau.